Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? É neste clima de Halloween, é neste clima que eu uso o meu lugar de fala de xamã, de irmão caçula do doutor estranho, sim, o doutor esquisito, eu vim aqui falar sobre teorias da conspiração muito que macabras. E aí eu te pergunto, você já ouviu falar sobre a teoria de que as irmãs Kardashian são, na verdade, descendentes de um clã de bruxas? E mais, por acaso você já ouviu falar que a rainha Elizabeth é reptiliana? De onde ver essas histórias? É o que eu vou estar investigando com você hoje, porque eu sou Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Volta e meia, eu vejo gente aqui no canal comentar assim, Ah não, que Betinha vive muito, porque ela é reptiliana e piriri e pororó, mas assim, de onde que vem essa história? E é por isso que eu resolvi investigar. Eu já gostaria de começar com fatos, números, dados e tudo mal. Porque 4% da população americana acredita em reptilianos. Mas você pode pensar assim, não, que porcentagem me churuca, né? Mas, meus amores, 4% da população americana dá 12 milhões de pessoas. Tá bom pra você? E assim, os reptilianos, reptóides, pessoas lagarto, reptilioides, saurianos ou draconianos, são criaturas que mudam de forma física e estariam controlando o planeta Terra. E, assumindo a forma humana, ocupariam cargos de poder em nosso planeta pra tentar dominar a nossa sociedade e criar uma nova ordem mundial. Sim, essa história é do David Icke, que ele foi o responsável por popularizar toda essa teoria. O D.S.O. David falou que os reptilianos gostam de ocupar cargo como cantores, artistas, políticos e monarcas. E assim, se eu te dissesse, sei lá, que isso tem a ver com os Illuminati, você se surpreenderia? Eu? Não! E assim, né? Caso você esteja perdido no rolê dos Illuminati, os Illuminati são o quê? Um grupo super secreto que quer manter o poder ali, ó. Entre eles, e eles buscam controlar a sociedade pra criar uma nova ordem mundial e estão presentes em muitas outras teorias da conspiração, dito tu pau. Assim, o primeiro material que falava sobre os reptilianos foi, ó, há muito tempo. Isso começou lá num conto do Robert E. Howard, criador de Conan o Bárbaro, no início do século XX. O seu Robert teria se inspirado em uma ocultista russa, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. O nome dela? Helena Blavatsky. Ó, que rolo, né? Mas continua. De acordo com o Sr. David, os reptilianos vêm do suposto décimo planeta do nosso sistema solar. O Nibiru. Que nome feio. E eles estão entre nós, ó, há milênios. Eles se infiltraram pela sociedade dos sumérios e dos babilônios. E desde então, controlam a nossa sociedade. Agora, é importante dizer que existem evidências para corroborar com essa teoria, tá bom? Escuta. Pra comprovar que eles estão ali, ó, segurando o poder entre eles, como você explicaria que 43 de 44 presidente dos Estados Unidos tem um grau de parentesco no mínimo distante? Outra evidência seria a presença de répteis em mitos de culturas muito diferentes entre si. Por exemplo, mitos da cultura japonesa, africana e também maia. Não somente, na Bíblia, quem que oferece a maçã do pecado? A cobra. A cobra é o quê? Reptil. Ai, eu amo uma teoria da conspiração. Por último, eles, os reptilianos, é que são responsáveis por a gente usar apenas 10% do nosso cérebro. Tá tudo explicado, né? Ou se os reptilianos deixam de ser egoísta? E assim, se eles estão disfarçados, como que a gente vai identificar eles? Olha aí nessa imagem, eu achei triste. Com o pingulinho do reptiliano, tá bem menor que o do humano, que já tá pequeno. E isso? Tá amarrado em nome de Jesus, pequenininho. Então assim, reptilianos, se são, sei lá, quase um caldrogo de altura? Como assim? Eu acho que o caldrogo... Sei que você me entende, o peringelão do caldrogo? Por que que o reptiliano tem esse pingulinho? Não é isso que diferencia, tá? Só me perdi aqui. Dizem, né? Que eles conseguem imitar os humanos perfeitamente. E aí o Philip Bumpy, um estudioso do assunto, foi muito gente boa e resolveu criar pra gente uma lista de coisas que a gente pode usar pra diferenciar reptilianos de humanos. Olhos verdes e pupilas verticais? Conde, lagarto, cobra, etc. Reptiliano. Visão muito aguçada ou audição? Reptiliano. Ter cabelo ruivo? Reptiliano. Cabelo de fogo real? Se ligue, hein? E assim, se você tem uma sensação, sei lá, sabe quando bate o santo? Se você bateu o olho na pessoa e falou assim, sinto que não é humano. Reptiliano. Cicatrizes inexplicáveis no corpo? Reptiliano. Amor pelo espaço? Reptiliano. Será que eu sou reptiliano? Pressão sanguínea baixa? Reptiliano. Ué, pressão baixa, então, quer dizer que a sensal é reptiliana? Por último, e não menos importante, até o dom de afetar aparelhos elétricos. Reptiliano. E por que, então, a rainha seria reptiliana? Segundo o Sr. David, as famílias reais sempre foram híbridas de humanos com reptilianos. Por isso que eles ficam naquela palhaçada de cruzar os genes entre si, não sair muito ali da família, pra manter essa linhagem, esse sangue híbrido. E assim perpetuar a espécie do reptiliano, né? A gente sabe que Beta já tem mais de 90 anos e a bicha tá lá firme e forte. Que Deus proteja nossa Beta. Mas assim, essa idade tão avançada deixa muita gente desconfiado. Qual que é o segredo da Beta? Será porque ela é literalmente tratada como uma rainha, comendo do bom e do melhor? Ou será que ela é reptiliana? Vou deixar pra você pensar sobre isso aí no seu canto. Eu acho mais fácil justificar a idade dela, não só pelos bons genes e nem pelos cuidados que ela tem como rainha. Mais fácil justificar que ela é reptiliana, né? E não só a Bebeta. A gente tem Katia Perry, Britney Spears, Madonna, Angelina Jolie, Barack Obama, Bill Clinton e George W. Blush. O ex-presidente dos Estados Unidos. Tudo reptiliano. A língua de reptiliano. Será que eu sou reptiliano? O mais interessante é a gente analisar quem é o seu David Icke que popularizou essa teoria. O David Icke é nada mais, nada menos do que ex-goleiro britânico e ele pegou a fama de lunático. Doido. Blá, blu, blé das ideias lá no país dele. Ele já passou vergonha em rede nacional e hoje em dia ganha vida falando sobre teorias da conspiração. Ele dá palestra e não somente tem o seu próprio aplicativo pra espalhar a mensagem dele. É, tá difícil, viu, Paulo Guedes? A criação de emprego aqui no Brasil. E a de Jacensas? A pergunta que eu gostaria de te fazer é... Será que você é reptiliano? Só você pode responder isso. Mas se quiser compartilhar, vou estar de ouvidos abertos. Talvez reptilianos, talvez não. Pra te escutar. Mas, já que falamos de tantos famosos, existe outra teoria que corre por aí que fala que... As Kardashians são bruxas. Eu já tô inspirado, né? Essa maquiagem aqui me deixou inspirado. Você sabia que não só bruxas as Kardashians são, como também elas têm uma mal de céu? Então, resumindo essa treta aí, vou colocar aqui entre aspas. As Kardashians são uma família de bruxas que tem um reality show e não tem nenhum talento, basicamente. O mais engraçado é que elas já trouxeram essa teoria para o reality. Esses teóricos que estudam essa teoria, dizem que elas são, na verdade, um coven. Um grupo de bruxas. E por meio de um feitiço, elas teriam ganhado fama, fortuna e beleza. De quem? De quem que saiu tudo isso? Da Kekkel Kardashian. A Kekkel não é a Kardashian que mora na comunidade e chama Raquel, não. Isso aconteceu lá em 1809. Uma mulher de cabelos escuros caminhou pelas florestas profundas da Armênia. A chuva açoitava as árvores, a água deixando suas vestes pesadas e grossas. Mas ela estava determinada. Essa mulher era Kekkel Kardashian. Tatara, 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 avó de Kika, Khloe, Kourtney e Rob. Aos 19 anos, a Kekeu tinha acabado de ter o neném dela. E ela falou assim, Oh, eu tô cansada dessa pindaíba, viu? Tudo que eu faço, nada dá certo. Eu quero que meus meninos tenham um futuro diferente do meu. E aí, a Kekeu partiu em busca do clã de bruxas na floresta de Xikahork. Gostou? Eu nem sei que língua é essa. Kekeu andou por randias, até que ela se deparou com uma clareira. Esse eu preciso ler. Árvores retorcidas se ergueram da terra como mãos torturadas e uma caverna se abriu como a garganta de uma besta. Lá dentro, traços tênues de chama lançavam sombras que vinham das profundezas. Podia ser a Malévola, mas a gente só tá falando aqui da história da Kekeu Kardashian. Eu amei Kekeu Kardashian. Acho que eu quero pôr o nome disso um bicho. Eu amei esse nome, Kekeu. Aí a Kekeu gritou. Bruxas, ouçam-me. Venho em busca de um futuro melhor para minha prole. Eu ofereço o que você quiser levar, mas o que eu tenho de mais valioso é a minha alma. Eu vou oferecer minha alma porque o meu coração é bom. Uma ouvida desgramada que eu tenho, viu? Problema eu tenho demais, viu, miga? Quer dizer, bruxa. Pra mim mesmo, eu não vou pedir nada demais. O que eu quero é pros meus meninos. Fama, fortuna e beleza. Nada mais. Mas ó, eu não quero isso só pros meus meninos, não. Eu quero isso pra todas as minhas futuras gerações. Logo, isso chegou em quem? Nas Kardashian. A Kekeu queria fazer isso tudo pra que ninguém da família dela passasse pelo mesmo infortúnio que ela estava passando. As bruxas falaram. Não, Kekeu, tá de boa. Nós vai fazer esse corre aí pra você. Mas, Kekeu, você vai ter que dançar e comece tirando a sua roupa. E aí você pode estar pensando assim, nossa, que bruxa saliente, né? Mandando a Kekeu tirar a roupa. A Kekeu ficou pelada no meio da floresta. Não. Não, não, não. Eu vou ler outro trecho pra você entender a riqueza de detalhes de quem escreveu essa teoria. Ela, em toda a sua perfeição sobre a terra escura da clareira, com a chuva caindo sobre seus seios perfeitamente formados, suas coxas lisas, seus cabelos negros e a fenda de suas nádegas primorosamente formadas. Gente, a Kekeu já era plastificada antes de existir a plástica, né? Mas, assim, como eu falei, apesar dessa descrição muito caliente, a Kekeu não tirou a roupa pra seduzir as bruxas, não. A safada da bruxa resolveram fazer piada da Kekeu. Mandou a bicha colocar um ouriço na cabeça, pico de galo da neve nos mamilos. Polêmico, né? Um rabo de leopardo no bundão da Kekeu. E mandou a bicha calçar um sapato que era pata de urso gigante. E pior, a Kekeu não sabia dançar direito. Igual a tatarataratataratataratataratataratataraneta dela, Kika Dasha. Claro que ficou ridícula a dança da Kekeu, por mais que ela tenha se esforçado. As bruxas fofoqueiras e cheideiras espalharam isso pra imprensa da Armênia nessa época. E a Kekeu saiu como? Ridícula. Aí, talento, sabedoria e dignidade, a Kekeu não garantiu para as futuras gerações dela. Por quê? Porque ela pediu fama, beleza e fortuna. Nada mais. E aí, por isso que esse povo quer justificar que dignidade, sabedoria e talento não é uma coisa que as Kardashians herdaram. E por isso que elas são famosas apenas por serem famosas. A moral da história é o quê? Inventar um conto chechelento pra tentar justificar que as Kardashians são famosas porque elas ganharam dinheiro. Sendo elas, no reality show delas, foram esperta. Fizeram um monte de coisa de produto em volta do reality e da vivência delas. Mas não. O conto veio pra falar que isso tudo foi feitiço. Que não é possível que elas ganharem esse dinheiro sem uma magia ali por trás. Machista! Quem escreveu essa história é machista. A seita é o poder das mulheres no topo e tudo bem. E outra, o povo fica falando assim, ah, que elas são famosas por serem famosas? Deixa eu te falar. Engraçado, né? Hoje em dia tá cheio de famosinho do Instagram. Você acha que isso teria força se não fosse as Kardashians? Que trouxeram esse conceito para o mundo? Porque antes a gente tinha socialites. Mas pessoas que ficaram muito famosas no início da internet e até hoje estão aí. Vou deixar pra você me responder. E ser relevante há mais de 15 anos, meus amores, dá trabalho, viu? Quando eu falo relevante é ser assunto por 15 anos. Gente, tem que ter contexto demais. E mais, tem outra lenda que diz que toda pessoa que cruzar o caminho das Kardashians, se envolvendo romanticamente com um dos membros dessa família, essa pessoa vai ser escorraçada pelo destino. Tudo vai começar a desmoronar. Vida pessoal, vida profissional e até no plano da saúde mental. O primeiro indício, o Reggie Bush, ele que se envolveu com o Kika Dasha. Ele teria sido a primeira vítima dessa maldição lá em 2007. Enquanto ele começou a namorar com a Kika, tá? Ele é jogador de futebol americano e ele não parava de receber elogios da NFL. E aí eu fosse um melhor jogador, artilheiro, faz tudo. Mas aí quando ele e Kika terminaram, o Reggie se aposentou como o primeiro running back com saldo de jardas negativas. O que isso quer dizer? Eu não sei. Não sou obrigado, estou apenas passando a informação. Não vou explicar pra você. O Lamar Odon. Lamar, jogador de basquete, se envolveu com o nosso cristal carceriano lapidado em forma de lara. Khloe Kardashian. O relacionamento deles começou lá em 2009. E aí tudo ia muito bem, ele estava dando certo na carreira como jogador de basquete. Ele e Khloe resolveram se casar. Em 2013, a Khloe, depois de muitos perrengues com o Lamar, resolveu pedir o divórcio. E a vida dele, que já não estava lá aquelas coisas, começou a decair ainda mais. Em 2015, o Lamar, coitado, entrou em coma por causa de uma overdose. Por consequência, ele perdeu sua vaga na NBA. No final das contas, o Lamar falou que, olha, eu acho uma culpa, viu? Ninguém tem culpa de tudo que aconteceu comigo, não. Fui eu. Perdão. E ele afirmou que não tinha mais ninguém pra culpar, não. Mas o povo que fez essa teoria quer culpar a Khloe. Tyga, ele que se relacionou com a Kylie, que não leva sangue Kardashian, também se deu mal. O relacionamento deles durou três anos. Foi um namoro conturbado, até porque a Kylie era muito nova e o Tyga já era mais velho. E aí quando o namoro acabou, ele foi vítima de assalto. Recebeu vários processos na justiça. E mesmo gravando música com a Anitta, o J Balvin e até com a Doja Cat, o povo quer justificar que tudo isso não retou. E desde então, o Tyga flopou. Black China. Ela, a única mulher dessa lista, se envolveu com Rob Kardashian. O irmão esquecido no churrasco das Kardashian. Mas assim, né? A Black China, antes mesmo de namorar com o Rob, ela já estava envolvida em um monte de escândalos. A bicha atrai, né? O escândalo. Aí eles saíram por alguns meses e ficaram noivos. Assim. Uma vibes mais casamento às cegas. E assim, o relacionamento deles foi cheio de escândalos. Terminou? Continua cheio de escândalos. Mas eu acho que a Black China tá até bem hoje em dia, né? Mas pra, né? Permanecer aqui no roteiro da teoria da conspiração, de dizer que é tudo ruim. Não, nossa, Black China. Cara, fundo do pulso, coitada. Scott Disick. Ele se envolveu com a Kourtney. Ele e Kourtney tiveram três meninos. Rain, Penelope e Mason. Ele se envolveu em inúmeros escândalos depois do término oficial. Por mais que eles não tenham sido casados, era um namoro de longa data. Claro que a maioria desses escândalos, conhecidos na história do Scott, tem a ver com mulher e bebida. E aí, o Scott resolveu culpar todos esses problemas pelo excesso de fama. Ele chegou até aí em uma vidente. E a vidente falou assim, sabe o que é isso? Você foi vítima de uma maldição. E assim, não custa lembrar que teve uma época que o Scott foi pra clínica de reabilitação. Essa informação vazou, que era pra ser super secreta, e até apareceu no reality. A Kourtney tava em prantos. Todo mundo tava revoltado. Como assim, gente? Respeitasse o tempo do homem de se recuperar e tal? Não. Talvez, em partes, ele até tá certo sobre o peso da fama, né? Mas, é uma faca de dois gumes. Porque ele também aproveita muito dessa fama. James Harden. Quem é esse? Não me lembrava muito bem, não. Mas que bom que tá aqui no roteiro. Ele namorou a Khloe entre 2015 e 2016. Desse ano que ele namorou a Khloe, o desempenho na quadra foi o pior de todos os tempos na carreira do homem. E quem ele resolveu culpar? Nosso cristal canceriano, lapidando em forma de lágrima, Khloe Kardashian. E assim, o tempo passou. O James continuou no flop. Aí, depois, ele veio inventar que o tempo que ele teve com a Khloe foi o pior momento da vida do homem. Isso tudo era pra sair do flop. Não resolveu, né? Tristan Thompson. O Tristan, a gente sabe que a história dele com a Khloe e as Kardashian no geral é bem conturbada. O que aconteceu foi que essa maldição teria afetado o desempenho dele no trabalho. Ele, no final da temporada da NBA, teve zero pontos marcados. E assim, escândalo na vida pessoal do Tristan? Eu devia estar me perguntando quando é que não tem escândalo na vida pessoal do Tristan, não é mesmo? Mas depois que ele ficou com a Khloe é que tudo veio à tona. Não é porque ela já era famosa e o povo começou a investigar, não. É porque tem uma maldição, tá bom? Kanye do Oeste. Apesar de uma legião de fãs, a gente sabe que o Kanye passou por muitos trancos e barrancos. Inclusive, tem até vídeo aqui sobre. Tudo sobre tona. Vai lá, porque foi uma mega retrospectiva. E eu dei meu nome, viu, nesse vídeo. Resumindo, apesar do Kanye ter se tornado o homem negro mais rico da América, a gente sabe que o passado recente dele, meu Deus do céu. Teve o Donda, esse clima sombrio. A carreira presidencial que não deu certo. Briga no Grammy. Briga com o Drake. Ele voltando pro Twitter. Um surto de bipolaridade. Ele ficando recluso lá no rancho em Wyoming. O divórcio com a Kika. Assim, essa vibe mais obscura do Donda não surpreende, né? Dado esse passado recente. E tem um bônus. O Snoop Dogg. Em uma entrevista que o Snoop Dogg deu em agosto de 2020, ele diz que ele não gosta e nem desgosta de nenhuma delas. Ele só tá olhando a estatística dos homens que entram lá e como eles saíram. E aí ele fica. Mas eu tô errado de pensar assim? Porque eu não vi ninguém dar certo depois que se envolveu com elas. Snoop Dogg acredita que isso não é coisa da cabeça dele e nem coisa da cabeça dos povos dessa teoria, não. Isso é um fato. Snoop Dogg fatou. E por pensar que essa maldição atua firme e forte na vida de quem cruza com o caminho das Kardashian é que o Snoop Dogg sempre recusou os convites para comparecer às festas e eventos da família Kardashian. Gente, aceita que as bichas estão lá no poder delas, exercendo fortuna, fama. Aceita. Inclusive eu queria resgatar um podcast que eu participei com a Mari Palma, que foi o Na Palma da Mari. Mari, muito fofa, inclusive. A gente foi conversar sobre Kardashians, etc. E aí lá a gente fala sobre o tanto de misoginia que tem em torno da fama das Kardashians. O povo não aceita que elas são famosas mesmo, que elas vão continuar relevantes por muito tempo, quer você goste ou não, tá bom? Lembra que eu falei que essa teoria apareceu no reality delas? Pois é, isso foi na décima segunda temporada, se você quiser ir lá conferir. E aí o que se discute nesse episódio é que as Kardashians na verdade são muito mais preparadas para lidar com o nível de fama delas, enquanto o povo que se relaciona com elas nem tanto. E a Kylie ainda acrescentou dizendo que não só relacionamentos amorosos, mas amizades também não aguentam o tranco que elas aguentam. E o mais engraçado que prova que essa teoria é mesmo real, só que não, é que a Kylie nem tem sangue Kardashian e está no meio dessa conversa. Ou seja, tem que ter muito choux para aguentar ser uma Kardashian, porque é muita fama que corre ali. Mas o que eu quero saber de você é, já se inscreveu no canal? Se sim, deixa um like e comenta, se não, se inscreve, deixa um like e comenta e manda para os seus colegas também para saber sobre essas teorias. Afinal, a gente está no mês do Halloween, que é momento mais propício para isso. E mais, você acha que essa maldição é verdade? Você acha que Rainha Elizabeth II é mesmo reptiliana? Quais seriam outros famosos que são reptilianos? Muito obrigado pela sua companhia, te espero no próximo vídeo e um beijo neném.